FMU TV Informa Professor doutor Arthur Roquete de Macedo, presidente do IMS, dará as boas-vindas em nome do nosso presidente e do Complexo Educacional FMU. Excelentíssimo senhor governador do estado, doutor Geraldo Alckmin. Excelentíssimo senhor membro do Supremo Tribunal de Justiça Federal, professor Marco Aurélio. Também professor da instituição e presidente do Instituto Metropolitano de Altos Estudos. Professor Edevaldo Alves da Silva, presidente do Complexo Educacional FMU. Vície-reitor, Arthur Esperandel de Macedo, professor Ângelo Palmizano, pró-reitor, professor Roberto Moreira, diretor pedagógico. Caros colegas professores, prezados alunos e alunas, meus senhores e minhas senhoras. Hoje eu tenho incumbência de receber e saudar o excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, que proferirá conferência no vigésimo primeiro ciclo de palestras do Complexo Educacional FMU. Estejam certos que cumpra a tarefa com enorme satisfação. Em ocasião tão importante como esta, tomo a liberdade de, com concisão, se alientaram alguns pontos que marcaram a trajetória vitoriosa da FMU. Oferecer ensino superior de qualidade há 43 anos, posto que a sua origem remonta ao ano de 1968, ocasião em que foi instituída pelo professor Edevaldo Alves da Silva e credenciada pelo MEC, com autorização para a oferta dos cursos de Direito, Economia, Administração de Empresas e Contabilidade. As faculdades metropolitanas unidas constituíram na ocasião uma oportunidade excepcional para a juventude brasileira, que buscava, com avidez, num cenário restrito de vagas, novas oportunidades de educação e de formação profissional num país em transformação. País esse que apresentava intensas mudanças, políticas, econômicas e sociais. Este é o cenário no qual nasceu a FMU. A instituição, graças à determinação, à competência e o compromisso social dos seus mantenedores, liderado pelo seu presidente fundador, professor Edevaldo Alves da Silva, e com a colaboração, por que não, inestimável da reitora Labib Elias Alves, referencial da qualidade acadêmica da instituição, e auxiliada pelos seus filhos, Eduardo e Edson consolidou a instituição no sistema educacional brasileiro. A FMU cresceu em prestígio, em número de alunos, em curso e em programas de ensino, como também em atividades de pesquisa e na assistência à comunidade, cumprindo um papel social da mais relevante importância. Essas foram as razões diretas que levaram à transformação pelo MEC das faculdades metropolitanas, no centro universitário, em 1999. Hoje, o Complexo Educacional FMU, constituído pela FMU, FIAN, FAAM, FISP, e associada à Uniceub de Brasília, se constitui uma das mais importantes instituições educacionais do país. Funcionando em 11 campos universitários, localizados na cidade de São Paulo, que abrigam cerca de 50 mil alunos, distribuídos em 80 cursos de graduação e pós-graduação, lato e estrito senso. A instituição conta com projetos inovadores e de relevante cunho social, conduzido por docentes altamente qualificados e com excelente experiência profissional. Esses requisitos fizeram com que a FMU alcançasse os objetivos para os quais foi planejada e implantada, constituindo-se hoje numa peça fundamental para a formação de recursos humanos, altamente qualificados e comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico do país. A competência em associar a tradição e a qualidade com as transformações ocorridas ao longo desses 43 anos fez do Complexo Educacional FMU um projeto educacional que associa a tradição a uma proposta de ensino superior contemporâneo e de qualidade, com preocupação efetiva na empregabilidade, no desempenho profissional, ético e cidadão dos seus alunos. Preparando-os para o enfrentamento dos mais importantes problemas que afligem a sociedade brasileira. Esta é a missão da escola. Na busca de uma formação integral, que vai além da grade curricular e do conteúdo programático dos seus projetos educacionais, a FMU promove ciclos de conferência e debates, convidando conferencistas de renome, profissionais de sucesso no mercado, professores de prestígio acadêmico, gestores e políticos de sucesso e credibilidade. Não deve ser ouvidado dentro desta ação formadora da instituição a sua contribuição social e os programas oferecidos à comunidade no setor da saúde, como a Ação da Saúde, a campanha de vacinação, o atendimento a entidades que mobiliza alunos, professores e a sociedade. E, tampouco, os programas na área das ciências sociais aplicadas, direito, da educação e da tecnologia. Hoje, dando continuidade ao 21º ciclo de palestra, temos como convidado o excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Geraldo Alckmin, que já esteve conosco no ano passado, participando da nona Ação da Saúde. Na ocasião, como médico, discorreu sobre o tema de interesse na nossa área de atuação. Hoje, retorna como gestor. Porém, tenho certeza, não esquecerá a sua condição de médico, abordando o importante tema administração da saúde no Estado de São Paulo. São Paulo, que sem dúvida se constitui no mais importante centro médico da América Latina, possui um sistema público de saúde amplo, moderno e de qualidade. O qual está, acreditem nisto, em excelentes mãos, tendo em vista a formação médica, a sensibilidade, a competência e a probidade administrativa do nosso governador. Muito obrigado. Seguir fará o uso da palavra o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, para a sua palestra. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar o professor Edevaldo Alves da Silva, presidente e fundador do Complexo Educacional FMU. Agradecer o convite, para mim, muito honroso, muito obrigado. Fiquei muito contente com o convite, muito feliz. Quero cumprimentar o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, que também preside o Instituto Metropolitano de Altos Estudos da FMU. Cumprimentar o professor Arthur Roquette Macedo, presidente do Instituto Metropolitano da Saúde e membro do Conselho Nacional de Educação. Professor Arthur Esperandeu de Macedo, vice-reitor aqui da FMU. Professor Roberto Moreira, diretor pedagógico. Professor Ângelo Palmizano, pró-reitor acadêmico. coordenadores de curso, professores, pesquisadores, alunas, alunos. É uma grande alegria vir aqui ao campus da saúde para trazer uma palavra aqui para os alunos das várias áreas de saúde. E para não cansá-los, eu separei em duas partes aqui, bem objetivas. Uma, um pouco o modelo de saúde da Seguridade Social Brasileira. E a outra, uma coisa mais específica, que eu acho muito interessante para quem trabalha na saúde e nos tempos modernos, que é estresse, ansiedade e depressão. Como enfrentá-la? Isso vale para nós, profissionais de saúde, e especialmente na atividade profissional. E sempre com uma visão multiprofissional. Saúde é uma atividade tão complexa hoje que ela exige uma enorme formação multiprofissional de vários especialistas, de vários profissionais, para poder se entender melhor. Começando aqui pela área institucional, a Constituição Brasileira, de 1988, ela estabeleceu um modelo de Seguridade Social. O que disse a Constituição Brasileira? A Seguridade Social compreende previdência, aposentadoria, assistência social e saúde. saúde. Esse é o guarda-chuva da Seguridade Social Brasileira. Previdência, assistência e saúde. Então, debaixo da Seguridade Social estão os três. Aí, disse a Constituição Brasileira, assistência social. Assistência social, ela é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, para ter acesso à assistência social, a LOAS, a lei orgânica da assistência social, é preciso pagar? Não. Assistência social não é contributiva, ninguém precisa pagar para ter o benefício. Mas, esse benefício não é universal. Ele é só para quem a lei estabelece. Por exemplo, pessoas com deficiência, que não tenham como se manter, vão receber um salário. Não precisa ter contribuído, vai lá no INSS, o INSS paga um salário mínimo. Por idade, pessoas que chegam à idade e não tem como se manter, não tem aposentadoria, não tem patrimônio, tem direito à renda mensal, vitalícia, um salário. Então, a assistência social que está dentro da seguridade social, ela não é contributiva, independe de contribuição, e ela é só para quem a lei estabelece. A previdência social, essa é diferente, esta exige o quê? Mediante contribuição. Então, se não pagar, não aposenta. pode trabalhar 10 anos, 20, 30, 40, 50, não importa, só vai aposentar se tiver contribuição. Ela é mediante contribuição. E a lei estabelece, ou seja, ela diz com que tempo de serviço se pode aposentar, com que idade se pode aposentar, e é fruto de um grande debate na sociedade. A França quase teve lá uma guerra civil, porque estava aumentando dois anos para a aposentadoria, quase derrubaram o governo, porque o Congresso votou, e aumentou dois anos o tempo para a aposentadoria, pelo impacto que isso tem nas contas públicas. Então, assistência social não é contributiva, e é para quem a lei estabelece. Previdência social é contributiva, tem que pagar, e é para quem a lei estabelece os critérios. Aqui a gente verifica o seguinte, uma extraordinária mudança demográfica. A gente sempre aprendeu que o Brasil é um país jovem, um país de pirâmide demográfica de base larga, muita criança, muito jovem, e poucos idosos. Então, o Brasil, que era um país jovem, de muita criança, muito jovem, pouco idoso, já é hoje um país maduro, um país maduro, já tem uma quantidade maior de idosos, e já não tem tanta criança. Isso é o que se chama de bônus demográfico. O que é esse bônus demográfico? É o melhor momento do país, porque não tem mais tanta criança, e ainda não tem tanto idoso. É o máximo da mão de obra economicamente ativa. É um bônus demográfico, é um momento espetacular. Daqui 20, 30 anos, o Brasil, que hoje é um país maduro, vai ser um país idoso. E aí, isso, você passa a ter um custo maior e não tem tanta mão de obra economicamente ativa. eu digo isso para mostrar a importância do debate da questão da previdência social no Brasil e das suas consequências. Aqui, mostrando o déficit da previdência, esse número já está um pouco atrasado, já está um pouco mais de 50 bilhões de reais de déficit, e do setor público, ou seja, só o federal, o setor público federal, também já ultrapassou mais de 50 bilhões de reais. aqui uma ótima notícia, as pessoas estão vivendo mais. Na época do homem primitivo, a expectativa de vida média no mundo era 18 anos de idade. Expectativa de vida média. No Império Romano, a expectativa de vida média era 23 anos de idade. 23 anos. No Brasil rural, da década de 40 a 70 anos atrás, a expectativa de vida média ao nascer era 43 anos de idade. Hoje, no Brasil, é 73. Olha a curva, como é que foi. 73. Quem vive mais, homem ou mulher? Mulher. 4, 5 anos a mais do que nós, homens. Por que as mulheres vivem mais? Por que nós vamos mostrar aqui em seguida? Então, nós já estamos em 73 e está subindo. Está certo? O que é uma ótima notícia. Aqui mostra o seguinte, há uma relação, nós que somos da área de saúde, há uma relação direta entre saúde e dinheiro. Dinheiro. onde tem dinheiro, tem saúde. É triste, mas é verdade. Onde não tem dinheiro, não tem saúde. É uma relação direta. Então, onde é que estão as expectativas de vida mais altas do mundo? Japão, 82,7 anos, expectativa de vida média ao nascer. Olha a Islândia, França, Canadá, Noruega, país escandinavo, Singapura, Alemanha, Finlândia, Estados Unidos, o Brasil melhorou muito, mas ainda está bem mais baixo, porque ainda tem mortalidade infantil um pouco mais alta e em razão das condições de vida, qualidade de vida, mas está subindo. Aqui mostra a diferença entre homens e mulheres. Quando a gente fala 73, os homens são 68. Claro que depende do Estado, tem uma série de circunstâncias, mas os homens vivem em média menos do que as mulheres. Por que vivem menos? Tem no mundo moderno três causas de morbi-mortalidade. Qual é a primeira causa de morbi-mortalidade, de doença e de morte? A primeira, coração e grandes vasos. O hormônio feminino, estrógeno e progesterona, os hormônios ovarianos femininos, protegem o sistema cardiovascular das mulheres. Então, se for agora, está aqui um grande cardiologista, estou vendo o professor Leopoldo, do Estudo Dante Pazanese, conosco, se for lá no Dante Pazanese, ou se for no INCOR, numa unidade coronariana, tem cada dez leitos, tem sete homens. Depois da menopausa, como cai o hormônio, a proteção diminui, mas ainda continua por algum tempo. Então, primeira causa, os homens têm mais problemas de coração e grandes vasos. Segunda causa, qual é? De morte. Primeiro é coração e grandes vasos. A segunda é câncer, neoplasias. Aí não tem diferença. O que tem diferença é o tipo de tumor. No caso dos homens, qual é o primeiro tumor? Próstata. Segundo, se for fumante, pulmão. Se não for fumante, tumor digestivo. Nós estamos excluindo pele, porque o tumor mais frequente no Brasil é pele. É que a maioria dos neoplasias de pele são carcinoma, que não são metastáticos, são aquelas pintas que você tira e acabou, não dá metástase. Mas tem um pequeno percentual que é melanoma e que é muito agressivo. Mas, na realidade, vamos excluir a pele, porque a maioria carcinoma não dá metástase. Então, sob o ponto de vista epidemiológico, o importante é, primeiro, próstata, segundo, pulmão, se for fumante, se não, tubo digestivo. Mulher, primeiro, mama, segundo, colo de útero. Ih, esquece. Veja como a prevenção é importante. O Papa Nicolau jogou o colo do útero para o fim da fila. Se for fumante, é pulmão. Se não for, é tubo digestivo. E, de novo, vale a pele. A maioria carcinoma não vamos considerar, mas a pele também, estatisticamente, é a primeira. A terceira causa de morte e mortalidade, qual é? não é doença. É causa externa. É causa externa. Motocicleta, carro, tiro, droga, violência, violência. Quem está mais sujeito à violência? Homem ou mulher? Homem. Nós temos 175, já 177 mil presos no estado de São Paulo. Nós temos 22% da população brasileira e 39% da população carcerária. A polícia mais atuante é de São Paulo. E 177 mil, 95%, 94,5% é homem. Tem 5% de mulheres presas. E ainda é a má companhia dos homens. homens, né? Aqui, as mulheres. Olha só, onde é que vai parar. 76. Média, média. Tem gente que vai para 90. Onde é desse, eu visitei um clube da terceira idade, na Vila Prudente, fui dar uma palestra, tinha 200 pessoas. Média ali, 85 anos. só mulher. Os homens tinham morrido todos. E o nome do clube era As Sapecas. Então, olha aqui, está subindo. Daqui a pouco, nós vamos chegar a 100 anos de idade. e as mulheres não morrerão mais. A relação direta entre saúde e dinheiro. Qual o estado mais rico do Brasil? Que São Paulo, coitado de São Paulo. São Paulo é produtor, empreendedor. O estado mais rico, renda per capita, é Brasília. Disparado. Olha lá. Olha aqui. Então, o que que acontece? Onde é que é a expectativa de vida mais alta? Distrito Federal. 75, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná. É o Sul Maravilha, São Paulo, Minas e Brasília. Onde é que a expectativa de vida é menor? Alagoas, Maranhão. Olha lá embaixo. Então, há uma relação direta entre renda, dinheiro e saúde. Isso vale para o mundo e vale para o país. E vale para as cidades. Você pegar, há uma expectativa enorme. São Paulo tem uma cidade que tem o tamanho do Principado de Mônaco. Teve aqui o príncipe Albert agora, Alberto. O Principado de Mônaco tem dois quilômetros quadrados. Águas de São Pedro é o menor município do estado de São Paulo. Tem três quilômetros quadrados. É o tamanho do Principado de Mônaco. Três quilômetros. É o menor município do estado. Expectativa de vida média lá é 78 anos de idade. Impressionante a qualidade de vida. Uma vez eu fui lá, brinquei com o prefeito que eu ia mudar para lá. Ele falou, não, não, tem que nascer aqui, senão não adianta. Bom, do que que se morre? Aqui uma mudança. O que que aconteceu que as pessoas viviam 40 anos e agora vivem 73, se passar dos 30, vai para mais de 80, porque saiu da vulnerabilidade juvenil. Os jovens correm risco de vida nas grandes cidades brasileiras. Sexta à noite, sábado à noite, especialmente os rapazes. Então, passou dos 30, sai da vulnerabilidade juvenil, vai para mais de 80. O que que mudou nesses últimos 50, 60 anos? Qual foi a grande descoberta que mudou a saúde no mundo? Vacina também, mas algo mais. Alexandre Fleming, penicilina. A descoberta da penicilina, a partir do cogumelo, a partir do fungo, mudou a medicina. Porque as pessoas morriam do quê? Olha lá em cima, primeira causa em 1930, doenças infecciosas e parasitárias. Se morria de tuberculose, se morria de gripe. Em 1918, a gripe espanhola matou no Brasil 250 mil brasileiros. Gripe espanhola. Inclusive, o presidente da República. O presidente Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola. Ele morreu igual o doutor Tancredo. Ele foi eleito e morreu antes da posse. Na segunda vez que ele ia ser presidente. Rodrigues Alves foi presidente, voltou a ser governador de São Paulo, foi presidente de novo e aí morreu antes da posse. E assume Delfi Moreira, que era mineiro, vice-mineiro, na época do café com leite. Morreu do quê? Gripe espanhola. Morria do quê? Tuberculose. Campos Jordão tinha 16 sanatórios. Hoje não tem mais nada. Você trata tuberculose em casa. Antigamente não tinha antibiótico, você tinha que levar a pessoa para um lugar alto e frio, para o bacilo de coque não se proliferar. Então fica lá, lá na serra, lá em Campos Jordão, para ver se vivia um pouco mais. E acabavam morrendo cedo, jovens. Então, doenças infecciosas e parasitórias, epidemiologia, do que que se morre? Olha, despencou. O que é isso? Eficiência da química, eficiência dos fármacos. Impressionante a eficiência da farmacologia. Então despencou. O que que disparou? Doenças cardiovasculares. Olha aqui, olha o mundo moderno aqui, o estresse. Onde é que leva o tipo de vida moderna? Levou as doenças do coração e grandes vases lá para cima. Primeiríssima hoje. Primeiríssima. A segunda. A segunda é neoplasias e causas externas. Aqui está meio embolado. Hoje, neoplasia está em segundo, causa externa em terceiro. Aqui, um aspecto importante de saúde pública. Isso aqui se chama homicídio. Existe um dado da ONU que diz que acima de 10 homicídios para 100 mil habitantes, você tem uma epidemia. Acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil tem 26 homicídios por 100 mil habitantes. Algumas capitais, 50, 60, 70. O Estado de São Paulo chegou a ter, no ano de 1999, 35,2 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, num ano, 13 mil homicídios. Isso veio despencando, 34, 31, 28, 22, 17, 14, 11, 10,7. Nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, deu 9,2. Ou seja, pela primeira vez, nós estamos abaixo de 10, que é o que a ONU estabelece como, acima disso, um caráter epidemiológico. Isso é importante por quê? Porque é a terceira causa de morte. Deixar de morrer 40 e tantos mil rapazes. 40 e tantos, moças também, mas principalmente rapazes. Juventude. Saúde. Bom, o que diz a Constituição brasileira? A Seguridade Social é Previdência, Assistência e Saúde. Então, a saúde, diz a Constituição, a saúde é direito de todos. Opa, tem uma mudança então. A saúde é universal. Diferente da Previdência. E, além de ser universal, ela é garantida, independentemente de contribuição. Alguém, para ser atendido no hospital, precisa mostrar carteirinha? Não. Aliás, basta estar em território nacional. O japonês, em viagem pelo Brasil, cai e quebra o braço. Ele é atendido pelo SUS, porque ele está em território nacional. Então, o SUS estabeleceu um modelo de saúde que ninguém precisa pagar. Não é contributivo. É diferente da época do INAMPS. Na época, antes da Constituição de 88, antes da Constituição de 88, o trabalhador com carteira assinada, ele tinha INAMPS, Assistência Médica, e NPS, Aposentadoria. Então, se ele não fosse carteira assinada, ele não tinha direito à Assistência Médica do INAMPS. Acabou tudo isso. Não precisa estar trabalhando, não precisa ter carteira assinada, nada. A saúde passou a ser um direito universal. dos três níveis de governo, municipal, estadual e federal. E não precisa contribuição. O problema é que ela foi esmagada dentro da seguridade pelo aumento dos gastos da Previdência e da Assistência Social. Disparou o gasto da Assistência Social quando disse ninguém pode ganhar menos de um salário. E o salário mínimo, ele cresce acima da inflação. O ano que vem, o salário mínimo vai crescer 14%. Por que isso? Porque é o PIB do ano anterior. O PIB de 2009, de 2010, ele deu 8% de crescimento do PIB. Mais a inflação. Quanto foi a inflação no passado? O INPC. 6%. 8 mais 6, 14%. E a Previdência Social aumentou os gastos também porque no INSS dois terços ganham um salário. Então, ganha os reais do salário mínimo e aumenta a expectativa de vida. Quem sofreu com o problema foi a saúde, que é um modelo generoso de universalidade, mas com problema de financiamento. Aqui mostraram uma excelente notícia. O Brasil antigo, lá rural, ele tinha 160 índices de mortalidade infantil. Mortalidade infantil é o número de crianças que morrem no primeiro ano de vida. De cada mil nascidas vivas. De cada mil nascidas vivas, quantas morrem no primeiro ano de vida? Então, você verifica o seguinte, morriam 160 de mil. Então, era comum uma mamãe dizer, eu tive cinco filhos, vingaram, quatro, vingaram, três, sempre um, morria. Agora não, é difícil uma criança morrer. Então, despencou. 26, isso em 2008, já deve estar em 24, 23, a mortalidade infantil. Do que se morria na década de 70? Doença infecciosa, tétano umbilical, mal de sete dias. A criança tinha tétano umbilical e morria. Parasitárias, diarreia, pneumonia, desidratação, falta de cuidado, mamadeira que deixa o restinho de leite fora da geladeira, aí dá para a criança, dá gastroenterocolite aguda. Agora não, agora do que morre? Doenças perinatais e congênitas. Despencou a mortalidade infantil. São Paulo. São Paulo, que já era 24, hoje é 12. São Paulo e Santa Catarina têm o menor mortalidade infantil do Brasil. Então, o Brasil é 23, 24, São Paulo 12,4, caindo. Muitos municípios paulistas, é um dígito. Um dígito é a Europa, quase padrão europeu. Aqui mostra de novo a questão da esperança de vida, subindo, aqui os homens, aqui as mulheres, nem mais, aqui as causas, olha, coração e grandes vasos, neoplasias, câncer, causa externa. Por que que câncer aumentou tanto? Qual foi a razão? Qual? Diagnóstico? O câncer é uma doença ligada diretamente à idade. Idade. Se as pessoas morriam com 40 anos, não dava tempo de ter câncer. Óbvio. Câncer é uma doença ligada à idade. É exponencialmente. Pode uma criança ter câncer? Pode, mas é raro. Pode um jovem ter câncer? Pode, mas é raro. Idoso não. Com 80 anos de idade, nós homens, de cada 10, 7 terão câncer de próstata. Cada 10, 7, 70% aos 80 anos de idade. A boa notícia é que o câncer é uma doença curável. Curável. Mas ela cresce porque cresce a expectativa de vida. Cresce a expectativa de vida. E causa externa são os acidentes. Então, pode dizer o seguinte, velho vai morrer de coração ou de câncer, e jovem morre de acidentes. Epidemiologicamente é isso. O moço não morre de doença, morre de acidentes. Tiro, motocicleta, automóvel, droga, causa externa. E os idosos, tem um quarto item aqui, que é a doença do aparelho respiratório. Fato interessante, o câncer também muito ligado a cigarro. Ainda desse fui tomar um cafezinho, Edvaldo, lá no centro, e aí fui pagar o café. Tinha uma mocinha no caixa, aquela parede de cigarro. Aí eu olhei o primeiro maço, uma cinza assim caindo e tal. Cigarro da impotência. Aí olhei do lado, uma caveira. Cigarro mata. Aí eu perguntei para a moça, mas o pessoal lê isso aqui e compra o cigarro? Fala, doutor, compra. Mas todos querem o que mata, né? Olha, feito esse preâmbulo, que nós temos um modelo, e é interessante isso. A saúde é livre, é a iniciativa privada. Livre. 40% da população do Estado de São Paulo já tem seguro, saúde. Na cidade de São Paulo, 50% tem seguro, saúde. Então, é livre, a iniciativa privada. Mas é dever do Estado oferecer. E fazê-lo com qualidade. E há uma dificuldade de financiamento, porque está no modelo de seguridade, que a previdência e a assistência acabam tomando mais recursos do que a saúde. Mas os indicadores de saúde brasileiro melhoram. É inegável que melhore. Eu vou, para encerrar, dar uma palavrinha para vocês, um tema que eu acho que vocês vão enfrentar no dia a dia, e que vai crescer no mundo moderno, que é estresse, ansiedade e depressão. Vamos lá. A nova medicina das emoções. Então, o que é o estresse? Eu estou tranquilo, cegado, tomando um cafezinho, coração batendo 80 vezes por minuto, respirando 20 vezes por minuto, tranquilão. Então, eu estou em homeostase. Eu estou em homeostase. Está equilibrado. Homeostase. O estresse é a ruptura da homeostase. Quebrou esse equilíbrio. Por que que quebra? Imagine, eu vou pregar um prego e dou uma martelada no dedo, esmago o dedo. Agressão física. Taquei o dedo e fechei a porta. Agressão física. agressão infecciosa. Estou com uma amidalite estreptocócica, 40 graus de febre. Agressão infecciosa. Estresse. Rompeu a homeostase. Agressão psíquica. Eu atendo o telefone e tenho uma péssima notícia. Desequilibra. Rompe a homeostase. Então, o estresse é a ruptura da homeostase. Você tem alerta, resistência e exaustão. O estresse é bom. Você está dirigindo, uma criança entra na frente. O senhor alerta. Mete o pé no freio. Você se prepara. Você está na rua, apareceu um cachorro. Um fila. Você vai se preparar ou para lutar com o cachorro ou fugir. Então, o estresse, ele te prepara. Você põe a mão numa chapa quente, pegando fogo. Na hora, tira a mão. Então, o estresse nos ajuda a ficar mais esperto. Vai fazer uma prova. Então, o coração bate mais forte, respira melhor. Você, o estresse, ele é bom. Ele nos protege. É o estresse de alerta. Então, entra e sai todo dia, toda hora. Cada meia hora, você está entrando e saindo dele. Entra com frequência e sai rápido. Entra e sai. Faz de alerta boa. Estresse para viajar, tirar férias, vai casar, vestido vai dar certo, enfim. Mas, ele dá um pouquinho de dor muscular, mão fria, suada, palpitação, ansiedade. Mas, mas é normal e é bom. aí passou do limite, fase de resistência. Aí você já está perdendo imunidade. Aparece o quê? Aparece herpes aqui na boca, cai o cabelo, é que eu tive muito estresse, né? Insônia, você já vai, alergia, afta, herpes, asma, enfim, já prejudica a saúde. Olha, dor de cabeça, problema de memória, dificuldade de tomar decisão, cansaço, desgaste, insegurança. E aí vai para a última fase, que é a fase da exaustão. aí derruba o sujeito. Se ele não sair fora disso, doenças mais graves, chamadas doenças psicosomáticas, enxaqueca, escamação da pele, dermatite seborreica, torcicolos de repetição, pesadelo, insônia, úlcera, síndrome de cólon irritável, diarreia, angina, hipertensão, arritmia cardíaca, desânimo, alteração de libido, queda da autoestima, sensação de fracasso, depressão. E leva a síndrome do pânico. Se não, voltar. Então a gente tem que não deixar a pessoa que está no estresse bom, ir para o estresse de resistência. Ou cair no estresse de exaustão. Como é que a gente pode fazer isso sem remédio? Sem remédio. E sem precisar ficar numa rede, em Ilhabela, mesmo no mundo tumultuado. Então, oito dicas aí. Estresse. Alerta, exaustão, resistência e exaustão. Nós não podemos chegar na resistência e temos que tirar da exaustão. Lembra que antigamente tinha aquela coisa do QI, quociente de? O Bill Gates, QI 170, Barack Obama, QI 180, tudo quociente de? Inteligência. O que é quociente de inteligência? É a capacidade de resolver Problema. Racionalidade. Córtex, superior. Capacidade de? Resolver problema. Atividade? Cortical. Aí alguém foi analisando os geniozinhos de QI 200 e vendo que dava um monte de problema. Falei, opa, tem um outro cérebro dentro do cérebro, chamado cérebro emocional. Cérebro emocional. E aí surgiu, então, o conceito de inteligência emocional. O QI revela a inteligência cognitiva, cortical, capacidade de resolver problemas. A inteligência emocional, estrutura límbica, sistema límbico, cérebro emocional. Capacidade de suportar problemas. Aqui mostra as estruturas límbricas do cérebro, são estruturas bem internas dentro do cérebro, é o chamado cérebro dentro do cérebro, que é o cérebro emocional. Aqui, como é que o cérebro mexe no corpo inteiro? O sistema nervoso autônomo, ele tem o simpático e o parasimpático. O simpático acelera, o parasimpático freia. Acelera e freia, acelera e freia. É que nem um carro, se não tem acelerador, não sai do lugar. Se não tem freio, vai bater. O jeito morre quando perde tudo isso. Então, a vida inteira, simpático e parasimpático, acelerando e freando. E a ordem sai do cérebro. Porque aqui no cérebro, você tem o sistema límbico, que é o cérebro emocional, que através do hipotálamo, controla uma glândula importantíssima, chamada de hipófise. Que é a glândula que controla todas as glândulas do corpo humano. Então, esta hipófise age sobre as supra-renais, direita e esquerda, as supra-renais, liberando os hormônios, as catecolaminas, que agem nas artérias, agem no coração. E quando libera demais, a pessoa está muito acelerada, vai destruindo o organismo. Se ele viver em estresse, ele vai viver muito menos. Porque vai acabar com a saúde dele, além de cair a sua resistência. Aqui mostrando de novo, o sistema límbico, aqui o hipotálamo, a hipófise está aqui, a glândula hipófise ou pituitária, aqui hipotálamo e em cima o sistema límbico. Aqui mostra o seguinte, vamos entender. Eu dou uma ordem no cérebro, dê a mão para alguém. Como é que essa ordem chega lá na minha mão? Dá um tiro, pá! A ordem saiu do... A gente vai bater um pênalti, Neymar, né? A ordem sai do cérebro, vai bater. Como é que chega no pé? Através dos neurônios, células nervosas. Mas, o que eu estou observando aqui? Que um neurônio não encosta no outro. Existe um espaço entre uma célula nervosa, um neurônio e outro. Como é que chama esse espaço? Sinapse. Se um neurônio não encosta no outro, como é que o impulso nervoso pula? Como é que ele passa se ele não encosta um no outro? Como é que eu dou uma ordem no cérebro, chega na mão? Dá a mão para alguém? Dá um tiro em alguém? Chuta a bola? Abraça alguém? Como é que a ordem do cérebro chega no músculo, chega no músculo, se eu tenho vários neurônios e eles não encostam um no outro? Como é que pula? Através de mediadores químicos. Mediadores químicos. Então, aqui você observa que esse é um neurônio, uma célula nervosa pré-sináptica. Aqui vem antes da sinapse. E aqui uma célula nervosa pós-sináptica. Então, o que acontece com a pessoa que está em depressão? E a ordem é entra em estresse grave, o estresse leva à ansiedade e a ansiedade leva à depressão. Esse neurônio aqui, pré-sináptico, ele pega de volta os mediadores químicos. Então, falta mediador químico na sinapse. E o cara afunda. O que faz os antidepressivos? As sertralinas, os zolóftes, as drogas. Estados Unidos só falta pôr antidepressivo na água da Sabesp. Todo mundo toma remédio. As pílulas da felicidade. O que fazem essas drogas? Encharcam a sinapse de mediadores químicos. E o cara dá uma e levantava. Só que isso cria dependência, isso tem efeitos colaterais. Como é que nós podemos encharcar de mediador químico por métodos naturais? Então, aqui mostra a rede de neurônios. Um neurônio encostando no outro. Aliás, se aproximando do outro e as várias sinapses. Aqui mostra de novo o neurônio pré-sináptico, terminação do axônio, liberando os mediadores químicos e aqui os receptores e mediadores químicos no neurônio pós-sináptico. Aqui mostra de novo o mesmo processo. Neurônio. Aqui mostra uma célula tumoral, uma célula neoplásica. O que é o câncer? O câncer são células que ficaram loucas. Elas se multiplicam numa velocidade brutal, por isso consome uma energia da pessoa, a pessoa emagrece rápido, porque ela consome a pessoa e elas são diferentes das outras. Quando isso acontece, o que o organismo faz? As células de defesa, os soldados do organismo, as células do sistema imunológico, vão atacar essa célula para segurar. Então, o cérebro emocional desequilibrou. Quem tem tendência, aparece um câncer. Quem tem tendência, infarta. A medicina chinesa, que tem 4 mil anos, os chineses, da tradicional medicina chinesa, dizem que envelhecimento é normal. Todo mundo vai envelhecer. Doença é desequilíbrio. Desequilibrou, a doença oportunista aparece. O desequilíbrio é que leva à doença. E geralmente começa no cérebro. Vivendo a coerência cardíaca, há uma relação direta entre o cérebro e o coração. Sistema simpático e parasimpático. Então, você tem aqui o simpático, parasimpático, freia e acelera. Então, tinha um professor na faculdade de medicina que dizia, olha, por que o médico de família é importante? Porque o cheiro tem hipertensão arterial e ele vive bem com a mulher, dá metade do remédio. Se ele vive mal com a mulher, dobra o remédio e fica de olho nele que ele vai infartar. Então, óbvio, porque o cérebro influencia no coração e o coração influencia no cérebro. Olha isso aqui. Atividade cerebral e o coração. Aqui, coerência. O coração está batendo regularmente. Ele facilita a atividade cerebral. Aqui, o caos. Ele interfere na atividade cerebral e vice-versa. Você acompanha isso por eletroencefalograma facilmente. É indiscutível que uma pessoa com maior capacidade de oxigenação terá um cérebro potencialmente mais capaz e poderá fazer um trabalho mais pleno e equilibrado. Se pegar o Pelé, que é o atleta do século, ele tem uma bomba, um coração muito mais preparado. Um esportista. Uma pessoa que faz ginástica. faz musculação. Pessoa que atleta, quem faz ginástica periodicamente, a bomba é mais eficaz. Se ela é mais eficaz, ela oxigena melhor o cérebro. E ele reage melhor aos problemas do que quem tem vida sedentária. E decide melhor. Muitas vezes, nós erramos decisões, superestimamos problemas, porque não estamos com oxigenação adequada. Energia da luz. Está provado que os países nórdicos têm mais suicídio, porque a noite é muito longa e o dia é mais curto. Nós passamos o dia inteiro entre quatro paredes. E essa luz faz mal. Essa luz faz mal. Ela pisca no cérebro. é preciso acordar cedo e escancarar a janela. Tirar a janela, entrar a luz da manhã. Os raios solares na retina e no cérebro emocional. A aurora matinal. Acordar cedo, escancar a cortina, janela e olhar para o sol. A importância da aurora matinal na retina e no cérebro emocional. Isso não custa nada, não é remédio e ajuda a prevenir a ansiedade e depressão. Revolução na nutrição. O neurônio, ele tem um filamento longo, não tem? Que se chama axônio. Axônio. Esse axônio é envolvido por uma bainha de mielina. Essa bainha de mielina é lipoproteína. lipoproteína. Ômega 3 nós não produzimos, nós temos que ingerir. Quanto mais ômega 3 você se alimentar, melhor vai ser o processo de mielinização. Onde é que está o ômega 3? Peixes, salmão, sardinha, espinafre, agrião. Então, alimentação rica em ômega 3. o barato do corredor. Aqueles mediadores químicos, um desses mediadores químicos é a endorfina, serotonina. Você tem uma série de mediadores químicos, neuropeptídeos de cadeia longa. Então, o que acontece quando a pessoa corre? Ela libera endorfinas. O barato do corredor é o prazer que o sujeito tem, depois ele sente falta até, porque ele libera endorfina. Então, você pegar o pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, morrer uma pessoa querida, aquele que não faz ginástica e aquele que faz ginástica. Aquele que faz ginástica se recupera mais rápido, porque ele produz mais endorfinas, produz mais neuropeptídeos. Não há saúde sem mexer o corpo. 70% do corpo humano é água. Água parada estraga. Olha aqui. Para seu perfeito funcionamento, o corpo necessita de movimento. Movimento. Movimento ordenado, sem sacrifícios. O esforço faz bem, desde que o prazer o acompanhe. O perfume da natureza, o frescor da brisa, as cores do dia, espiritualidade. A essência da vida é o movimento. Essência da vida. e nós temos uma vida sedentária, sentado, perna dobrada, o dia inteiro, não vê a luz solar. Movimento melhora a vida das pessoas em todos os... A pele rejuvenesce, porque a pessoa dorme melhor. Quando a pessoa tem uma noite boa de sono, a pele não fica mais bonita? Fica. Então, a pessoa dorme melhor, alimenta-se melhor, o sangue circula melhor, melhora o desempenho sexual, melhora toda a vida da pessoa. O movimento funciona como uma espécie de cutucão que o organismo recebe para trabalhar melhor. Essa cutucada faz reagir, levando à transformação e ao desenvolvimento. Sedentarismo. As pesquisas comprovam que a inatividade pode ser tão danosa à saúde quanto fumar um maço de cigarro por dia. Sedentarismo é problema. Mexer o corpo, ginástica. Dados disponíveis indicam que uma atividade física que consome 1.500 quilocalorias de energia por semana reduz o risco de morte em 15%. E que essa vulnerabilidade pode ser alterada por meio de exercícios independentemente de outros fatores. Envelhecimento saudável exige atividade física. A pessoa para ter uma velhice saudável ela precisa ter atividade física. Nos Estados Unidos 85% dos idosos tem problema de saúde. A mais comum é artrite seguida de hipertensão arterial, doenças cardíacas, diabetes. Entretanto, sabe-se que o envelhecimento é influenciado pelo estilo de vida. Estilo de vida. Acupuntura. Acupuntura não é só médico. Qualquer um pode fazer acupuntura. O médico deve fazer o diagnóstico. Mas o exercício da acupuntura é liberado. Enquanto o Supremo não se pronunciar, está permitido, está liberado. E eu defendo que essa pode ser feita por qualquer profissional de saúde. Por que que a acupuntura funciona bem? quando você põe uma agulha aqui, IG4, aqui na mão, e manipula a agulha, ela tem um efeito local. Ela tem um efeito analgésico. Ela tem um efeito relaxante muscular. Ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, a pessoa está com torcicolo, você põe a agulhinha nas costas e alivia. Ela é um excelente para tratar dor. Agora, ela, quando você manipula aqui, IG4, pelo trato espinotalâmico, ela age no cérebro e põe aquela maquininha de neurohormônio para funcionar. Então, você não toma remédio, mas a acupuntura aumenta a maquininha de neurotransmissores, de neurotransmissores, e ajuda muito nas questões de ansiedade, depressão. Aqui mostra, aqui olha, sobe e vai agir lá no sistema límbico. higiene do sono. A insônia é um problema considerada epidemia moderna. Epidemia moderna. Ou seja, o Better Sleep Council, uma das mais conceituadas instituições dos Estados Unidos, estabeleceu que, olha, epidemia moderna. No Brasil, estima-se que de três em cada dez adultos sofram de insônia. Então, Universidade de Chicago, a falta de sono afeta a produção de leptina e aumenta a necessidade de ingestão de carboidrato, além do limite razoável, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Pesquisa do Royal Edinburgh Hospital mostrou que os soldados que praticavam regularmente musculação para obter aumento de residência adormeciam mais rapidamente e acordavam bem menos vezes durante a noite. Então, quem faz ginástica dorme melhor. A ginástica, ela diminui a insônia e uma noite de sono é importantíssima para a saúde. Diminui osteoporose, o exercício físico. Diminui hipertensão arterial, ele melhora a pressão arterial porque ele melhora o relaxamento das artérias. qual o problema cardiovascular? Os vasos vão ficando duros, duros, eles precisam ser mais flexíveis e a ginástica ajuda o sistema cardiovascular. Envelhecimento, os idosos vão ter envelhecimento muito melhor, com melhor qualidade de vida. Meditação. O que acontece e por que dá insônia? Porque a gente chega à noite com o corpo descansado, porque não fez nada. E a cabeça a mil por hora. Cabeça agitada. Como é que vai dormir? Cabeça agitada. Ainda chega tarde em casa, 11 horas, aquele pratão e vai dormir pesadelo, vai ter 10 por minuto, não é? Não dá para o sangue estar ao mesmo tempo no cérebro e no tubo digestivo. Óbvio que não vai dormir bem, vai ter pesadelo, sonho ruim, digestão mal feita. Então, não deve dormir em jejum, mas também não deve se alimentar demais à noite. Um copo de leite morno, uma sopinha, um negócio mais leve para poder dormir melhor. O que é a meditação? Qualquer um pode fazer. Senta em cima da mesa, senta numa cadeira, fecha o olho e repete um mantra. Pai nosso, pai nosso. ou conta um, dois, três, só isso. Qual a lógica da meditação? Não tem importância que o pensamento se desvia. É limpar o cérebro, diminuir a irritação cortical. Por que a memória fica ruim? Você começa a deletar coisas, porque o cérebro está muito irritado. Precisa descansar o cérebro. Você descansa o cérebro com o sono, dormindo bem. e a meditação várias vezes ao dia ajuda a diminuir a irritação cortical e ajuda o que? Limpar aquelas ideias recorrentes. Limpa o cérebro. A meditação funciona, funciona, não custa nada e ajuda a melhorar o cérebro. O amor é uma necessidade biológica. Biológica. Está provado o seguinte, camarada hipertenso, precisa tomar remédio. Um tem o cachorro, o outro não tem o cachorro. O que tem o cachorro toma menos remédio. Criança, criança chora, quando ela chora ela quer colo. Entrou em contato com a pele, que é o maior órgão do corpo humano, é a pele, ela para de chorar. Então, o amor é uma necessidade biológica. é importante, laços de afeto. Dá uma parada. Grande conexão. Qualquer que seja a religião, mas quem acredita em alguma coisa, consegue superar mais as adversidades. Tem um livro do professor, um grande psiquiatra francês, aí eu encerro, chamado professor Schreber, grande psiquiatra francês, depois foi para os Estados Unidos, e é um grande médico. Ele tem um best-seller chamado Curar, Estresse, Ansiedade e Depressão, sem psicanálise nem remédio, que são os dez métodos, os oito métodos. E ele começa o livro dizendo o seguinte, normalmente nós invejamos os outros. Ah, se eu fosse a Marilyn Morro, mulher mais bela, mais desejada do mundo. Ah, se eu fosse o Hemingway. Aí ele falou, olha, se você fosse outra pessoa, você não teria os seus problemas, mas teria os problemas dele. Marilyn Morro e morreu de overdose. Ernest Hemingway, suicídio. famoso da banda Nirvana, overdose de cocaína. Napoleão Bonaparte foi o homem mais poderoso do mundo. Ele cruzou a Europa com a espada dele. Dom João VI veio aqui para o Brasil correndo do Napoleão e invadiu Portugal. Tomou conta de tudo. O que disse Napoleão Bonaparte exilado na ilha de Santa Helena? Disse o seguinte, não conheci em toda a minha vida um só dia de felicidade. Então, não é a beleza, não é o dinheiro, não é o poder que faz as pessoas mais ou menos felizes. Mas parece que há algumas pessoas que a gente se sente bem do lado delas, que tem uma generosidade, que tem uma relação íntima com um grupo seleto de pessoas, sejam da família, sejam amigos, e que tem uma visão de enxergar no próximo um irmão, uma vida comunitária, e que parecem mais equipadas para poder enfrentar as vicissitudes, enfrentar as dificuldades da vida. Olha, não há nada mais bonito todo o respeito às demais atividades econômicas, administrativas, do mundo jurídico, do que trabalhar com o ser humano, essa coisa maravilhosa que são as pessoas. E saúde vai ser, professor Edivaldo, o maior PIB do mundo, em pouco tempo, porque o que as pessoas querem? Elas querem viver mais e viver melhor. Então, é óbvio que as pessoas vão investir. Equipamento, ciência, pesquisa, fármaco, inovação, cuidadores de idosos, você vai ter um universo de atividades de caráter profissional. Vai ser o maior PIB mundial, o maior empregador, o maior empregador a se disparar. E uma atividade profissional belíssima, porque você cotidianamente está em relação às pessoas procurando ajudá-las. mas eu quero agradecer muitíssimo o convite e desejar bons estudos a vocês. excelentíssimo senhor governador, doutor Geraldo Alckmin, parabéns pela brilhante palestra e nós gostaríamos de, neste instante, pedir licença ao senhor para que o professor Arthur Roquete de Macedo, em nome do professor Edevaldo Alves da Silva e de toda a congregação da FMU, vai fazer uso da palavra para prestar-lhe uma homenagem. Excelentíssimo senhor, doutor Geraldo Alckmin, digníssimo governador do estado de São Paulo. excelência, tenho a honra de comunicar que por indicação unânime dos colegiados dos cursos da área da saúde da FMU e de acordo com a deliberação do Conselho Diretor de Ensino e Pesquisa e Extensão, CDPE, nos termos do artigo 9º, inciso 9º do seu estatuto e do artigo 12º, inciso 1º, alínea 10º do seu vestimento, foi otorgado a vossa excelência o título de professor honoris causa. Esta outorga é o pleno reconhecimento de toda a comunidade universitária metropolitana dos notáveis méritos intelectuais, cívicos e éticos de vossa excelência, aliados às relevantes qualidades de administrador público, cujo trabalho sempre buscou o bem-estar comunitário, a harmonia da coletividade, o progresso econômico-social e elevação contínua do nível educacional da população paulista e de todas as idades. Solicito o obsequio da assessoria de vossa senhoria no sentido de entrar em contato com a doutora Rosina Espósito Roxo, assistente desta presidência, para tratar a relação o dia, o horário e semelhantes da solenidade da referida outorga. Fico no aguardo dessas providências por sei das limitações impostas pela sobrecarregada agenda de vossa excelência. No ensejo, renovo a vossa excelência meu profundo respeito e lhe envio minhas cordiais saudações. Edevaldo Alves da Silva, presidente do Complexo Educacional FMU. Bom, prezados alunos, colegas professores, senhores e senhoras, nós sabemos e notamos isso durante todo o tempo, do entusiasmo e da importância da conferência do doutor Geraldo Alckmin. Tenho certeza que a mesma suscitou algumas questões na mente de vocês, que vocês teriam muita vontade em fazer questões ao excelentíssimo senhor governador do Estado. Entretanto, em função do horário, da extensão da conferência e da agenda sobrecarregada do governador de todos os paulistas, nós vamos, nesse momento, solicitar a permissão ao professor Edevaldo Alves da Silva, presidente do Complexo Educacional FMU, para encerrar a presente sessão. Agradecendo a todos a presença, a atenção e mostrando mais uma vez o interesse do aluno do Complexo Educacional FMU por eventos dessa natureza, que são eventos que realmente alargam os horizontes do conhecimento. Então, mais uma vez, eu me sinto orgulhoso do nosso alunado. Muito obrigado. Para profissionais de saúde, é sempre importante a gente fortalecer esta educação para a saúde. Então, fiquei muito feliz com o convite para trazer uma palavra aqui, despretenciosa para os alunos, sempre quei muito, gostei muito, os alunos têm muito entusiasmo, e de outro lado, ainda agradecer o honroso título de professor honoris causa aqui da FMU. O nosso Instituto Metropolitano da Saúde promove sistematicamente um cúmulo de atividades e conta com pessoas que possam dar a sua contribuição, tanto técnica como na dimensão administrativa. As informações seguramente contribuirão para a formação desse nosso aluno, tanto em nível técnico profissional, como também com os aspectos que envolvem toda a cidadania, absolutamente imprescindíveis nos dias de hoje. FMU TV informou.